Música Queria um mate de limão, por favor? Por essa hora ela ter pedido por favor, hoje o mate está saindo a R$2,50, tá? Você ganha desconto de R$1,00. Ah é? Show! Obrigada! Música Eu acho que é importante para estimular as pessoas a praticarem uma boa educação, serem gentis, educadas. Vim aqui tomar um café, né? E no Rei do Mate e acabei tendo assim essa surpresa. Música Fica mais barato só te pedir por favor? É, você ganha um desconto de R$1,00 pela sua gentileza. Se você trata as pessoas com respeito com a educação, você é tratada. Você faz o bem e recebe o bem, automaticamente. E alguma bebida? Por favor, por favor, por favor, por favor. E alguma bebida? Por favor, por favor. Música 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 Música